Fala galera, vamos hoje na live realizar uma tarefa aqui Aqui ó Investiga o petrogrifo das ruínas ruidosas para ajudar Petrogrifo nas ruínas ruidosas para ajudar a localizar o cálice Ah legal É para localizar o cálice Então vamos lá, vamos marcar aqui E vamos fazer a tarefa E vamos lá, vamos lá Vamos lá Isso que demora hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cair aqui Para fazer a primeira tarefa de hoje O que é isso? Se não me engano, está perto aqui Olha lá, não falei? Beleza, vamos... Agora eu fiz... Beleza, agora vamos... Ele está outro aqui, o outro está aqui Parece que o meu caiu Outra está ali, vamos... E a outra... Bem aqui próximo Não sei se vou conseguir chegar até lá Se eles me pegavam Está do outro lado Ah, vou conseguir, será? Oxi Beleza Acabou? Ixi, tem mais uma ainda O amigo está me esperando mesmo Ah, perdi Volta lá para o lobby Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É, ainda tá lá ainda. Então galera, vamos tentar de novo realizar, mas vou mudar o solo aqui. Vamos lá. 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 Localiza o cálice usando o mapa de caçador de tesouros Beleza Tudo certo Olhar o mapa Legal Caça da Vitória Vamos lá ver se a gente consegue Aqui é É um perigo essas árvores porque pode dar dano de queda Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora Aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos lá. 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 Vamos lá.